Pois é, falando em lan house, né, falando no espaço cibernético, em virtualidade, vou aproveitar o gancho e trazer aqui o livro O Homem que Pensou Ser Deus e outros contos cibernéticos do Tom Torres, né, esse artista alagoense, alagoano, de Sátiro Dias, é um grande caldo cultural aí das suas vivências por esse Brasil e por esse mundo de meu Deus. E o Tom Torres mais uma vez aqui com a gente. Tom, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é um prazer mais uma vez estar batendo papo com você. O que é que fala esse livro O Homem que Pensou Ser Deus e outros contos cibernéticos? Na verdade, no Egito Zólogos... É, boa noite em primeiro lugar, boa noite a todos, né, Marcelo Gago, que ninguém conhece. Que rapaz, que é isso? Mas rapaz... Não fala isso pro meu amigo não. Eu explico ao seu ouvinte, é porque pra falar o nome dele a gente tem que gaguejar, é boa, 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 boa. Muito bem, agora gostei. Não foi agressão não, tá beleza, vamos continuar a entrevista. Se não é dizer, ô Tom, boa noite, acabou a entrevista. Acabou. Esse livro, ele trata mais a solidão, a solidão do ser humano diante do ecrã de um computador. Isso vem dos tempos da internet, quando a internet ainda era candeeiro, né, aquele que você pagava a Tele Bahia, aqui, lá em Maceió era Telasa, né. Então vem os, eram os chamados e-sites, que a gente fazia, era um site de escritores, né, reunia tudo pra trocar ideias. E tem um cidadão lá, que eu descobri depois, que ele andava me metendo a rip em mim, né. Mas digo, eu vou matar esse cara agora. E uma morte desonrosa. Aí eu peguei, eu escrevi primeiro, foi uma... um conto, né, um conto. Aí mandei pra um site lá, um site muito famoso, que era financiado pela Bradesco, pela Petrobras, né, de Leila Micoli. Então, ela disse, ó, então, eu publico isso aí, porque ela era muito criteriosa, né, mas isso aqui não pede só um conto. Isso aqui, se você fizer cinco, eu publico. Aí, tá, aceitei o desafio e terminei escrevendo sete contos, seriados, né, em série. E depois acrescentei mais outros, coisas que ocorreram durante esse período que eu naveguei nesses sites. E o... Então, trata disso o livro, né. É uma história muito leve, né, leve, do meu jeito de escrever e tal. Vocês se lembram do meu último livro, né. É... 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 nessa mesma linha, né. Eu acho que a gente, pra ler, não precisa estar pensando muito, não. Pra gente, pra ler, a gente tem... é que... também tem um pouco de prazer, né. Ô Tom, você é um... naturalmente um grande leitor, né, um pesquisador. Todo mundo que faz... que se propõe a escrever tem que fazer as suas pesquisas, as suas leituras, navegar por vários mares. E... eu queria saber um pouco da sua visão, somente pela referência aqui da palavra cibernéticos. Você que acompanhou toda essa evolução da... da internet, também hoje se discute muito, é... se é... é... até que ponto a leitura em livros digitais, ela de fato faz bem. A... a... falta de atenção que acabou causando em muitas pessoas, principalmente nos mais jovens. Como é que você interpreta todas essas mudanças e essa convivência entre o digital e o livro impresso? Olha, o... tudo que é sólido é prazeroso, né. Tudo aquilo que você consegue pegar, você tem outro prazer. Tá chegando aqui o meu irmão, o caçula, o Rainel, disse... Enem, rapaz. Rainel, rapaz. Enem, eu vou falar igual a você, você me chama... Pra quem é amigo de infância, é Enem. Entendeu? Então, a... a... a internet em si, ela trouxe... bem... tudo que traz um benefício, também traz um benefício. É igual a remédio. Não tem um remédio que não tem uma contraindicação. Não tem um remédio que você não tem uma... uma... uma bula desse tamanho assim, né, bem grandona, explicando o que pode fazer mal. Sim. Uma vez eu li uma... caí na besteira de ler uma bula de remédio, aí eu voltei pro médico, aí ele disse... Se você ler bula de remédio, você não vai tomar nenhum remédio. Sim. Porque todos dizem que é proibido pra quase tudo. Ou... ou você toma ou não toma. Então, a internet é isso. É uma bula de remédio. Se você ler, você vai saber que o remédio, se você deve tomar ou não deve tomar. Sim. É. Porque não tem... não tem esse negócio de dizer... ah, porque atrapalha na leitura. Mesmo porque quem... os jovens hoje, o que atrapalha é o excesso de jogos... De exposição, né? De exposição, você ficar lá de manhã, de tarde, de noite, frente a uma tela de um computador jogando, brincando. Mas se você senta lá, você tem um horário pra fazer, você vai ler um horário da leitura, você vai ler um livro. Você lê um livro, é... Para um pouco, como você faz com qualquer livro quando você tá lendo. Sim. Certo? Se você começa a ler um pouco, lê quatro, cinco, dez páginas, para um pouco, descansa. Aí depois, no outro dia, ou depois, horas depois, você retoma a leitura. Então, o meu filho mais novo, Marcelo, ele aprendeu, hoje ele fala inglês fluentemente na internet. Sim. Ele tá... tem uma menina que mora lá comigo agora, que... Agora não, tem um tempo, a Tássia, ela fala inglês fluentemente, ela fala espanhol, ela estuda línguas na internet. Sim, sim. A internet só é ruim, como tudo só é ruim, a depender da sua intenção. E da intensidade. Exatamente. Porque tudo em excesso, termina, é prejudicial. Agora, Tom, esses contos que você traz, são vivências ou são... é... ficção? Não, isso aí, isso aí é uma mistura, né? É uma mistura, eu, por acaso, nesse livro aí, eu tentei pegar o cara, que eu uso o próprio nome dele no livro, entendeu? E publiquei no próprio site que ele se considerava o tal, o bambambam. Então, ele acusou, ameaçou-me processar e tudo. Mas, processar como? Não existe o Silveirinha, que é o nosso herói aí, né? O nosso anterói, no caso, né? Ele... existe um... não existe outro Silveirinha. Só existem outros, aliás, existem outros Silveiras. Não existe só um. E não tô direcionando pra ele. Então, ele ficou a dúvida. Porque tudo induzia a ser ele. Tudo indicava pra ele. Tinha... tinha olheira de porco, focinho de porco... Tudo, mas não era porco. Mas não era porco. Mas não era porco, entendeu? A melhor coisa é essa, Marcelo. A melhor coisa que a gente tem que fazer é isso. É a sutileza, você entendeu? Você pega o cara assim, pelas beiradas, assim, ó. Que ele não pode nem ficar bravo, nem ficar manso. Entendeu? Ele fica, o que é que eu faço? Eu vou ficar bravo, mas depois... Não, mas se depois eu tô errado, o cara me processa. Aí eu vou ficar manso. Entendeu como é que é o negócio? É aquela que aceita e que dói menos. Pois é. Você trata de quais sentimentos, valores humanos dentro desse livro? Eu trato a solidão. Tá. É a solidão de uma pessoa que, no caso, né? Pra dar um spoiler meio complicado do livro, né? Então, é a solidão humana, a solidão que o cara sente em viver sozinho, né? Procura uma alternativa e a alternativa é aquilo, é a tela do computador. Isso existe com pessoas tímidas também, altamente prejudicial pra pessoa. Então, eu trato dessa coisa aqui. O que tá do outro lado da tela. Sim. Entendeu? O que tá do outro lado. Então, histórias acontecem, são o quê? São vários personagens. São vários personagens que, aparentemente, se conhecem, se tratam em sites sociais. Acha que um mora na América, acha que o outro mora no Norte, acha no... E termina... Todos, todos eles são moradores do mesmo prédio. E termina desse jeito. E um se suicida. Esse, justamente esse que pensou que fosse Deus. Tem uma amiga mesmo lá de Brasília. Ela, ah, coitadinha do Silveirinha. Você matou Silveirinha. Você não devia fazer isso com ele, sua miserável. Eu vou lhe matar. Não devia. Muita gente ficou com pena de Silveirinha. O Tom, você é daquelas pessoas que acreditam que, em algum momento, o que temos aí de tudo o que se chama de inteligência artificial, de cibernético, vai de fato estar incorporado ao humano? Nós vamos ser um híbrido de humano com máquinas? E você vê algum problema nisso ou entende isso como uma evolução natural da humanidade? Rapaz, isso aí, eu vou dizer uma coisa a você. É complicado. É complicado. Porque às vezes você vê o cara discursando e não é ele. E não é ele. Aquela questão de três dimensões, o cara está discursando aqui e está aparecendo a imagem dele com o real. Se fosse real. Num palanque, outro canto, outro canto, outro no outro canto. Isso já foi feito. Sim. Entendeu? Aqui foi proibido se usar essa questão. Foi proibido se usar inteligência artificial na política, né? Principalmente o deepfake. Mas hoje em dia está perigoso. Hoje em dia você não sabe o que é um livro autêntico. Você não sabe o que é inteligência artificial. Eu pegando, tem um negócio, todo dia chega no meu celular uma coisa. É, bote a letra que a gente faz a música. Aí digo, vou fazer o contrário. Vou botar, vou pedir, vou dizer aqui, quero a letra. Aí botar aqui e dizer, rapaz, sai um poema perfeito. Perfeito. Pra quem não entende. Porque às vezes tem coisas assim, armadilhas que não tem. Porque a escrita é subjetiva. Então quando sai um poema, sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre tem alguma coisa a mais. Uma vez mesmo um rapaz me pediu pra fazer uma revisão de um poema dele. Ele queria fazer o livro. Não, queria participar de um concurso sobre aquele cara, Gonçalves Dias. Sim. Gonçalves Dias. Aí quando ele veio, logo no início eu descobri logo que era inteligência artificial. Porque voltou que Gonçalves Dias como acadêmico da Academia Brasileira de Letras. Coisa impossível. Pois a Academia Brasileira de Letras foi fundada três anos depois que Gonçalves Dias tinha morrido. Então ele nunca poderia ter... Ter alcançado a cadeira. Nunca poderia estar lá. Então, ainda é fácil a gente descobrir isso. Mas vai chegar um dia que você não sabe o que é real ou o que é cibernético. Se você fosse um avatar, qual vida você gostaria de construir? Se eu fosse um avatar? Sim. Rapaz, se eu fosse um avatar eu gostaria de voltar pra Lagoinha nos anos 70. Pra mim não existiu década melhor na minha vida do que a década de 70 em Alagoinhas. Discoteca. Discoteca. Que maravilha, meu irmão. Aquela novela da Globo, da Ancindês, né? Chegou aqui botando pra andar. O Leboã. Quem não se lembra do Leboã? Aí, ó. Eu lembro do Leboã. Toisson. 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 Leboã. Ainda tinha mais umas duas caras de discoteca. Miranda fazia... Você fazia na época, você não era pastor e você era o que lá no Leboã? Fazia... Na Leboã a gente ia pra dançar pra noite a noite. Não, sim, mas Leonel Ruiz era o que? Ah, a gente ia dançar. Ah, sim. Não, mas tem amigo que sai, hein? Mas ele cantava, hein? Mas não era no Leboã. Eu dublava, eu dublava nas festas de lago que a Torre de Som batava o som. Ou a Torre de Som, a Clipe de Som também, a Fênix, né? De Jones. De Jones. Aí todas essas caras de show aí eu frequentei todas elas. Todas elas. Quem começou essa onda de discoteca naquela época foi em Jorge XVIII. Não tinha briga, não tinha confusão, não tinha nada. Não tinha nada, rapaz. A gente saía assim na maior tranquilidade aqui na cidade, que andava. Eu ia de bicicleta. Lorival, Lorival, Lorival Andrade aqui, o locutor. Isso vai estar no próximo livro meu, essa história do Lorival. A gente vai falar um pouco disso aqui. A gente vai falar um pouco desse livro. Aí, Lorival mesmo, eu tomava conta do armazém União, que era o armazém do meu tio. Eu tinha o quê? Uns 14 anos, por aí. Meu tio só queria viver lá em cima em Zefão, né? Aí eu ficava lá tomando conta do armazém dele. Aí chega, aí chega Lorival Andrade, ele puxando a pastinha assim. Decisão, 1973, decisão Atlético de Alagoinhas e Bahia, né? Aí ele chegou lá e fez assim, Toninho. Cadê seu tio? Eu disse, rapaz, achar meu tio agora tá difícil. Por que, Lorival? Não, eu quero que ele patrocine aqui pra gente transmitir o jogo do Bahia. Do Atlético, lá da Fonte Nova. A decisão que isso vai botar a rádio emissória de Alagoinhas lá em cima. Aí eu digo, tudo bem. Não precisa pra isso aí, não precisa falar com Edgar, não. Isso aí tá garantido. Agora tem o porém, ele, o que é que você quer? Eu digo, olha, você vai ter que dizer assim no microfone. Ai, demissora de Alagoinhas. Quatro, bocas de alto e falando, falando baixinho, baixinho para todo mundo. Aí a Lorival pegou a pasta dele assim. Eles andavam com a pastinha assim. Eu não posso dizer o que é que ele é esse, não. Não, não, não. É o intervalo. Então a gente vai no intervalo comercial e no retorno você já vai falar do próximo livro, tá? Seis e quarenta. A Cooper Car agradece a todos que nos apoiam em nossos projetos. Agradecemos pelas mil migrações em noventa dias. Para você que faz parte de outra associação. Temos a Popcar. Apresente seu carnê para o consultor. Voltamos a apresentar Papo da Hora. Seis e quarenta e sete, estamos de volta com o Papo da Hora entrevistando o escritor Tom Torres. Agora a gente vai para a despedida do Miranda de Lima. Nossa amiga Sol está aqui parabenizando o programa, nossa amiga Sol Solange. Há muito tempo que ela não mantém em contato com a gente, né? A Sol Tempero Caseiro, lembra dela? Lembro. Acho que ela mudou o número e apareceu agora novamente. E a Cristiane está deixando uma pergunta aqui para o nosso entrevistado Tom. Ela pergunta o seguinte, Cristiane mora na rua Serrino Barreiro. Pergunta a Tom se ele participou da festa do Torrado. E aí eu volto segunda-feira com fé em Deus. Um abraço a todos, bom final de semana e volte certo, hein? Daqui a pouco, viu, Tom? Valeu, Miranda, um abraço e até segunda-feira. Olha, temos aqui participações no nosso YouTube, tá? O Pedro Azevedo está acompanhando a gente, também o Marcos Lopes. Boa noite a todos, saudações aqui do Velho Junco. Grande escritor Tom Torres, seus amigos da Biblioteca Antônio Torres estão te prestigiando. Um abraço, Clara Andrade também participando. E a Ana Cristina, né? Diz que o Tom Torres é um escritor genial. Geri Santos também. A Edna Lopes. O Gerson Marciel. Já iniciou aqui. O Raimundo Torres, irmão aqui do Tom Torres, do Rainel, disse também, tá? Mandando um abraço para toda a turma aqui da bancada. Valeu, Raimundo, aquele abraço, querido. A Edna disse que está em Maceió acompanhando. O Gerson também está lá em Maceió acompanhando a entrevista com o Tom Torres. O Raimundo manda um abraço aqui para Nen. Manda um abraço para o Cacau Pena, tá? E temos aqui o Picolé. Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, Picolé. Temos também a professora Maria José Oliveira dizendo que é um prazer ver, ouvir o escritor Tom Torres. Bom, Tom Torres, você participou da festa do Torrado? Rapaz, é meio complicado. Ali só tinha personalidade, meu irmão. Não tinha cacife não para participar daquela festa. Mas eu me lembro muito bem, sobrou para o vendedor de amendoim. Sim. Ele simplesmente foi proibido gritar amendoim torrado. Marcelo não alcançou isso não. Eu não alcançei não. Era o cidadão que vendia o amendoim, ele passava na rua assim, amendoim torrado. Amendoim torrado! Isso aí está no livro. Não, isso não. Não, eu alcancei. É, era o amendoim. A festa não. A festa não. A festa não, mas o amendoim torrado, o senhor que vendia, alcancei. Como também o quebraqueijo. Principalmente lá no Carneirão, né? Que ele vendia. E também no quebraqueijo também, que era famoso. Era. O Tataboca. O Tataboca também. O Tataboca era a alegria da criançada. A mulher que vendia sarapatel, né? Não, essa eu não lembro não, né? Quem é? A mulher que vendia sarapatel. Aí ia com a panela na cabeça, pelo meio da rua, passava lá na... Na sua porta? Na porta. Sarapatel. Aí, está vendo aí? Aí os moleques chegaram assim, olha o avião, ela olhou para cima, a panela está aí. E aí. Mas, rapaz, ô, nem, eu estava falando com o Tom, um dia que ele estava conversando pelo telefone, estava falando, ele estava falando pelas ruas que eu andei, estava falando das figuras de Vito Santo. Ele disse que não conheceu o Vito Santo, não. Eu conheci. De Maria Doja, você conheceu o Vito Santo? Conheci, sim. Conheceu? O Vito Santo é a figura informática dela. O Vito Santo é o Vito Santo, foi proibido de frequentar o programa de caloura, depois ele começou, levou a turma dele para lá, começou a esculhambar lá, aqui na Acra, aí ele começou a esculhambar, aí tiveram que readmiti-lo novamente no programa de caloura, porque... Senta aí, né, senta aqui, né, do lado... Essas histórias todas estão no livro, vão sair no livro. É isso que a gente traz, é pelas ruas... Pelas ruas que eu andei, crônicas de uma cidade acrônica. Dentro desse novo livro, aí vou... Pois é, são sua vivência? São minhas vivências, né? Ô, ô, Cacau, desculpa, Cacau tá ali. É porque você falou em Vitor Santos, eu me lembrei que o nosso saudoso Batista, Zé Liro... Sim. Que era sócio meu, não pode vir, ele queria botar uma vez, Vitor Santos, pra puxar o boloto. Pode vir. Interessante, ia puxar. Ia puxar. Pois é, então, eu quero escrever esse livro, Marcelo, tô escrevendo, quero escrever, não, já tô quase já na fase final, né? Você mandou uma prévia pra eu dar uma olhada, eu vi, tá muito bom, né? Eu, eu, esse livro, ele, é pra gente não perder, né, as nossas lembranças, a nossa memória, né, pra quem vier de lá pra cá, as razas de juventude, saber que a Lagoinha não foi, nasceu assim, desse jeito, não cresceu assim, desse jeito, né? Aqui tem história, né? Aqui tem uma história a ser contada. Mas me permita aí, mandar um abraço pra minha mulher, Edna, que tá aí nos ouvindo, né? Ah, sim. Um abraço, Edna. Um abraço, minha cunhada. A Tássia, que você deu aí também, a menina que mora lá conosco, e que eu falei nesse instante nela, né? Falei nesse instante que ela tá, aprende línguas pela, pela, pela internet, e o meu irmão, irmão Raimundo, Caçarola, né? Como é o nome daqui, aprende línguas pela internet? Tássia. Tássia. Certo, eu vou mandar meu, meu Instagram por, por Tom Torres, viu? Pra você entrar em contato comigo, Tássia, que eu tenho interesse nesse aprendizado aí, de línguas, estrangeiras. Certo? Certo, ela, ela entrou aí, passou três meses na Espanha, estudando espanhol. Que bacana. Foi pra lá. Que bacana. Entrou numa onda dessa aí, de uma faculdade de lá da Espanha, de Madria, e conseguiu viajar pra lá. É, o Ilhanice, que você falou logo no início aí, foi, é, é a coordenadora lá do meu grupo de teatro lá, com o braço didático da, da entidade, que é o Instituto Federal. É, Maria José, professora daqui de Alagoinha, todo mundo conhece, né, Maria José, quem... É nosso ouvinte aí, acompanha sempre o programa do Papo da Hora. Um beijão, Maria José. É, o Araújo, que você falou, é o homem do Organo Clorados, né, ele... Eu não sei qual foi o que ele tinha nessa banda aí, mas o Araújo, ele foi subcomandante do exército aqui, nos anos 70, né. Você fazia o Wilson? 80. 80, não fazia o Wilson? É, a Luísa Araújo. A Luísa Araújo. Foi, foi meu serente lá no exército. Mas ele, era junto com o Wilson? Não. A sua, o Wilson? Organo Clorados, ele tem essa banda aí. Não, é porque ele fez amizade com o Arthur, né, e aí sempre tá divulgando, né, assim como antes disso com o Som da Terra, né, quando a gente tinha o Som da Terra, nós fomos pra o Rio de Janeiro, passamos uma época lá na... Ele cedeu o apartamento pra gente estar lá, a gravação do nosso primeiro LP, do nosso... Foi o compacto, né, nós gravamos na... lá no Rio de Janeiro, e nós ficamos hospedados no apartamento dele, lá na Cinelândia, Araújo. A gente fez amizade aqui, eu... Cinelândia, Vila Isabel, cara. Não, na Cinelândia, ele tava morando na Cinelândia, depois que ele foi pra Vila Isabel. É, Vila Isabel era a casa dos pais dele, né, e depois ele se mudou. É, a gente fez uma amizade aqui no... no... quando eu serviu o exército aqui junto com ele, né, e aí ele... encontrei com ele, depois que eu saí do exército, me encontrei com ele na rodoviária em Salvador, ele fez cruz, me chamar de cruz, né? É... vamos dar um pulinho ali no Rio de Janeiro? Eu disse, vamos. É, aí ele tinha... ele tinha um Fiat Uno, aqueles que... Fiat... Cento e quarenta e sete. Cento e quarenta e sete. Uma saboneteira, né? Que ele... que ele... Morir na álcool. É, exatamente, a gente foi revezando, foi uma viagem muito tranquila, muito gostosa. E aí a gente firmou uma amizade, aí depois com o grupo, Som da Terra, a gente foi pra lá, ficamos um período lá, gravamos o nosso compacto, depois a gente veio pra aqui pra divulgar. Era o outro sempre... Então é uma história engraçada, né? Nesse coisinho. Aí Nelson tinha a banda, Som da Terra, aqui, quando ele entrou pro exército, foi convocado, né? Sim. Aí, quando ele chegou lá no exército, lá, aí o Araújo fez assim, você faz o que? Ele... Não, rapaz, tem uma banda aí, não sei o que, tal. Aí ele veio, foi ver a banda, gostou da banda, aí fez, olha, você não vai ficar aí no meio desse espião, não. Você vai ser enfermeiro. Sim. Aí, mas rapaz, eu não sei nem como é que corta uma gás, ele não, não precisa, não. Mas no meio da guerra, não precisa saber, não, é no improviso. Não era assim, aí eu disse, mas eu sei aplicar a injeção, aí fez, tá vendo aquele jegue ali? Como é que é a injeção? Vai lá, dele lá no jegue lá. Aí ele foi... Vai treinando ali. Aí quando voltou, olha, assim, o bom já cê deu a injeção no jegue ali, pode dar no soldado mesmo, soldado de jegue é a mesma coisa. A gente aprendia a falar da injeção com a laranja, botava o... É, meu pai, meu pai ensinava a gente assim, aí, da farmacêutica, na época ele mandava pegar a laranja e ficar brincando ali, dando... Aí uma vez eu fui dar uma injeção no soldado lá, e uma injeção de bezapen. Antigamente você misturava, né? Tinha um pó, né? Você misturava com a parte líquida pra poder... Sim, eu lembro. Você lembra disso, né? Lembro, lembro. Pra aplicar, né? E, rapaz, eu fui, apliquei muito rápido, né? Nervoso. Primeira injeção que eu tava aplicando. O braço do camarada enxô, rapaz. E aí, tem que ir pra vermelho pra poder... Agora, eu queria também esquecer aqui da Ana Cristina, né? Ana Cristina é uma grande cantora carioca. Sim. Ela tá aí nos ouvindo aí, né? Aqui, ouvindo a rádio aqui no litoral da Bahia, né? Eu já saí do sertão, aí já vim pra cá agora, tô aqui no litoral... É, no litoral. Porque a Lagoinhas é litoral, né? Você sabe disso, né? E aí, lá, a minha cidade lá, o Junco, ficou com inveja. Aí, quando saiu no IBGE, saiu que ele era litoral também. Eu nunca vi um negócio desse. Mas o IBGE consertou. Sim, mas conta do seu livro, você... O programa é... É rapidinho, só uma última... É quando é que você pretende lançar esse livro? Eu tô querendo lançar esse livro em dezembro ou janeiro. Já peguei os últimos detalhes desse livro que faltava hoje, com o Belmiro D'Ordete, ele tava refrescando a minha memória, né? Falando dos tempos do Rádio Poste, e vocês não alcançaram. No Rádio Poste, a Rádio Emissoria de Alagoinhas, que quando veio pra cá, começou... E aqueles locutores que fizeram história aqui na Rádio Emissoria de Alagoinhas. Quatro bocas de alto falando, falando baixinho, baixinho para todo mundo. Ô Tom, a gente ficaria aqui durante dias conversando com vocês todos, batendo papo. Rainel diz, veja quem você consegue juntar desse passado musical aí da sua banda, das bandas, pra gente fazer uma entrevista com vocês aqui também. Não dá tempo de explicar o que era a festa do torrado? É rapidinho, dez segundos. Dez segundos. Dez segundos. Olha, é o seguinte, minha gente. A festa do torrado é o que hoje se chama a festa do cabide. Entendeu? Só que hoje qualquer pessoa vai, mas a festa do torrado, só quem foi? Foi juiz, foi delegado. Foi, olha, o que aconteceu com o Moro lá no TRF, 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 4, né? Que dizem que o Moro foi lá, patrocinava mulheres, os desembargadores, né? Tá aqui, inclusive dizem que já apareceu a filmagem já, né? A festa do torrado foi isso, estourou, aí quando estourou, como tinha um juiz envolvido, aí foi proibido. O cara que vendia amendoim torrado, ele não pôde mais vender amendoim torrado. Acabou seu tempo, hein? Acabou seu tempo. Olha, lembrando que Tom deixou uns livros aqui, a semana que vem a gente vai fazer o sorteio aí pra vocês ouvintes do Papo da Hora. A gente vai ver aqui como é que vai fazer a mecânica desse livro, Tom. E aí a gente vai, e vai te convidar brevemente pra gente falar desse novo livro. Pode falar, Cacau. Torrado! Aí, é. Tá preso! Parece que Cacau andava na festa ali, né? Claro, tá bem, tava lá! Eu fui falar, foi lá quando eu cheguei pra Laguna. Aí, é, logo chegou. Obrigado, Tom Torres. Gente, quero agradecer a audiência do Lauro Henrique e também do Maílson Silva. Pronto, agora fiquem com Zé Ramalho e a música Mistérios da Meia. Meia-noite. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Música 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 Impede-nos de se rouber esse homem que fosse uwagę.